José Roberto Codato, diretor Alicante, conta pra gente o que está acontecendo aqui e essas novidades de Neolite. Então, a gente tem um trabalho legal com a Ibiza, que é uma loja, uma boutique de revestimentos. A gente se deu bem aqui nessa parceria com o Neolite. Nós estávamos com a intenção de fazer o lançamento de um produto que não foi lançado na revestir. O Retrostone, que é um material maravilhoso, remete aos anos 50, de mosaico. Alaide, diretora da Vila Ibiza, como é que é pra você receber esse novo lançamento Neolite aqui na sua casa? Eu me sinto muito lisonjeada pela Neolite, porque a Ibiza procura sempre trabalhar com grandes empresas. E esse lançamento do Retrostone é uma super novidade. O Neolite proporciona pro cliente toda aquela qualidade do material, de você trabalhar numa área interna, externa, trabalhar com altas temperaturas, frio, quente. Eu acho que o Neolite serve pra muita coisa, né, Carmen? Ele tem uma aplicabilidade na engenharia, na arquitetura, no designer de interiores enorme, revestimentos, fachadas. E detalhe importante, a Neolite lança, além das bancadas, ela lança o piso e parede. Junto com isso, a marcenaria toda a parte do mobiliário, um 3mm pro mobiliário, o piso com 6mm, com altíssima resistência. E além dos produtos com uma espessura ainda maior, 12mm, pra todo o projeto de bancada de cozinha. Nós propuseram que fosse criado um ambiente onde nós pudéssemos valorizar a utilização do Neolite Retrostone, que é um lançamento no Brasil. Fomos a primeira empresa a utilizar este material em exposição aqui, a nível nacional. E aproveitamos também pra combinar com outros materiais que trouxessem a leveza no ambiente, como a aplicação de um vidro fumê, com a transparência, a utilização de LEDs. Um material que é a lâmina de madeira Nogueira, que dá uma vida ao projeto, traz um aconchego, né? Também uma novidade da Breira, que é a pintura Sparkling. É uma pintura que traz um material mais metalizado, exatamente, e é uma pintura muito moderna. Mas a área gourmet, ele tem um lado muito interessante, né? Que as propriedades dele para tampos de cozinha. Então, todos os lugares tem que ter um espaço gourmet com o nosso produto, né? E aqui não vai fugir a regra. E o chefe, ele faz o preparo de uma forma muito diferenciada. Olha, isso fica a dica pra quem tá aí se iniciando na área gourmet, que esse showzinho é entretenimento puro. Praticamente um ceviche, mas é 100% brasileiro. É nipocaipira. Entendeu? Nipocaipira. É isso aqui que é o sashimi do pescador. Fácil de fazer. Tem uma história pra contar. Você faz rapidinho na frente dos seus amigos, os caras comem, ainda presta atenção na sua história. Tá feita a festa, uma taça de espumante e viva. É isso aí. Todos os nossos eventos têm o lado gourmet. E nós estamos agora com o trabalho junto com o Ivan Askar, que tem uma escola de negócios e gastronomia. E ao mesmo tempo, ele é um grande chefe. Então, ele tá trabalhando tudo. Ele sabe trabalhar, ele conhece, ele é um fã do nosso produto, né? Pra trabalhar a culinária, a gastronomia em cima do nosso produto. Tudo com... Muito estilo! Tchau, 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 tchau.